Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Explorer 3. Um game onde nós estamos perdidos em outro planeta e aparentemente os mistérios estão começando. Solução, coisas, bem-vindos ao porto, não sei o que. Aqui as coisas são baratas, que bom. E uma coisa que é interessante é que como o game tá com um ritmo legal de batalha e cutscene, eu não tive a sensação do tipo, ah, eu quero mais informações desse planeta, não estou recebendo informações. Porém, por outro lado, muito disso se dá pela semelhança desse planeta com o nosso. Tipo, tem humanos, tem árvores, a grama é verde. Então eu acho que como o principal adendo aqui que eu tinha dito anteriormente que seria esses detalhes do mapeamento, é a ambientação, que apesar de, sei lá, mas também varia, né? É um adendo que talvez não se encaixe, mas eu acho que com a ideia de que estamos em um outro planeta, seria interessante que o nosso mundo aqui, a ambientação, fosse aquela mais colorida, tivesse umas coisas um pouquinho diferentes. Claro que pode ser simplesmente que a nossa personagem aqui é o de outro planeta e a gente tá na Terra. Mas cada situação é uma situação e somente o dev vai saber exatamente como proceder aqui, qual que era a proposta. Eu ainda acho que tem outra questãozinha aqui, né, que é com relação aos cenários. Eu não sei se foi posto com imagem ou como é que foi, mas reparem que as casinhas às vezes dão uma tremida, né? Então vamos dar uma olhada nas armas vendidas nesse lugar. Espada pesada, uma espada que te lançar ataques poderosos, mas tá bom, me convenceu. Um sapato que te fará correr mais lentamente, mas aumenta o ataque atraso, me convenceu também. Tá, vamos equipar e ver o que acontece. Ó, ela tem o mesmo dano do arco, mas ela é uma espada, né? Tá, o escudo continua o mesmo e o sapato trocou pra aquele outro ali. Então eu vou, tô mais lento, mas o meu dano tá cabuloso. Agora eu sou meio ninja aqui. Nossa, mas ela tá muito mais linda. Ela, ele, eu chamo de ela, pra mim é uma menina. Se não for, agora é. Ah, bem-vindo, não sei o que. Opa, eu já vendi. Eu vou vender minhas carnes aqui, hein. Eu não vou vender essas coisas que eu gosto de colecionar. Ai, mais baratas coisas aqui. Interessante. Gostei. Eu, eu acho legal, acaba sendo parte da, da ambientação do mundo isso, né? Tipo, ó, aqui nessa cidade as coisas são mais baratas. De repente aqui, até por ser o porto, né? Não sei se foi essa a intenção do, do dev, mas até, ah, é o porto. Então as mercadorias chegam aqui e daqui elas vão lá pra aquele outro lugar. Por isso que aqui é mais barato, lá é mais caro. Uou! Eu, eu, eu transformei o passarinho em farofa. Caramba, agora eu queria voltar lá na caverna e farmar um pouco. Agora eu tô forte. Nossa! Toma ali, toma ali. Ah, esqueci de um passarinho ali. Bom, quando eu saí desse mapa aqui, acho que eu saí e voltei, né? O game bugou de um jeito... Cabuloso. Então deixa eu dar uma esperadinha, vamos dar uma caminhada e vamos voltar. É, agora não bugou, ó. Curiosos. Não sei o que que foi, então não sei como resolver. Ahn... Não sei como foi resolvido, aliás. Resolver não cabe a mim, né? Essa bota eu gostei. Ela deixa a gente muito forte. Ela dá mais 10 de ataque. Mas essa lentidão me dá nozeio. Eu vou tentar voltar lá na caverna. Ali, ó. Ver se eu ganho alguma coisinha. Ah, ele não deixa. Ah, eu queria voltar na caverna. Eu posso voltar ali nos goblins? Aqui ele deixa. Sem vergonha. Ih, salvei aqui. Não sei se eu não... 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 Crachei o jogo agora. É, aqui deixa, mas aqui não tem nada. É só pra gente não farmar mesmo. É de sacanagem mesmo que é feita. Se bem que a caverna, na real, ela é bem mais longe, né? Porque a personagem nos trouxe de... Uma carrocinha. Então vai ver isso. Ó, não crashou, tá bom. Aqui eu posso formar também se eu quiser, né? Mas como eu não tenho muita noção de quanto é XP... Porque o mais interessante pra mim no momento é... É a XP, né? Não é nem a... Nem a grana, nem a carne. Que vai virar grana. É mais... Por conta do XP que eu queria ficar um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. Matando os bichos tudo com um golpe. Eu não sei o que acontece, mas tem um ponto ali específico que eu não posso pisar. Aparentemente é um lugar onde tava um dos NPCs. Então vamos desviar. Então já fica aqui mais um detalhe importante, né? Tem alguns bugzinhos ainda pra serem corrigidos. E são bugs bem pontuais, né? Não é aquele bug do tipo... Ah, todo mundo que jogar vai passar por isso. Não, é um bug que vai acontecer com o cara que pisar naquele tile específico que eu pisei. Então, mais uma vez, estaco que não é um problema grave. É só um problema. E precisa ser resolvido, né? Só mais um pouquinho de dinheiro. Eu vou guardar dinheiro, né? Porque na próxima vila provavelmente vai ter... Alguma coisa pra comprar. Então vou falar com o NPC. Ele vai me chamar o barco. Barco bonito. Parece bastante o barco do Time Fantasy. Inclusive... Esses tiles aqui... Eu não sei se não é alguma coisa do Final Boss Blue, hein? Ó, é Time Fantasy o barquinho. Esses tiles eu não sei se... Esse... Esse conjunto de imagem... Porque o... O Final Boss fez uns... Outros bonequinhos assim, menores, né? Ah, os magos onde vem a... Tá... Tá falando que apareceram magos no reino. E que o reino cresceu muito por causa disso. Eles ajudaram lá na guerra e tal. Uma porção do território... Eles vivem numa ilha... Ao sul dali. Uma ilha mágica. Ele diz o que foi isso. Piratas! Um ataque pirata. Ai, ai, ai. Caramba! Que medo! Ele tinha medo da água. Coitado. Ela disse... Eu vou me encarregar dos piratas enquanto... Tô vendo nada. Peraí que eu vou... Vou comer um pão. Travei, travei, travei. Sei lá porque... Não consegui atacar. Mas... Vocês são fortes... Os piratas. Ah! O jogo disse tipo... Obrigado por jogar e... Terminou do nada? Ah, ele solta umas bombinhas lá. Bomberman. Legal. Aqui termina a demo. Obrigado por jogar. Oh! Pois é. Aqui termina a demo. Então esse vídeo vai ficar mais curtinho que os outros. Mas a gente encontrou aqui alguns probleminhas, né? Então o jogo tá bem legal. Tá bem divertido. Eu acho que ele se perde um pouco aqui no final. Quando chega ali naquela parte da... De mergulhar ali. Eu sinto que ele começa a sair dos trilhos, por assim dizer. Tipo, a gente tem a primeira cidade. Um mapa e já a segunda cidade. Eu acho que não precisava ser tão abrupta assim. A tão rápida chegada numa segunda cidade. Acho que podia dar uma enroladinha. Deixar o jogador farmar. De repente fazer uma side quest. Eu acho que o que a gente tem aqui dá muito espaço pra side quest. Tipo, ah, vai lá e mata tal bicho. Vai lá e tenta pegar tal item de tal bicho. Eu acho que eu senti muita falta disso. Também a questão dos bugs, né? Tem muita coisa que eu nem tenho por que ficar repetindo. Tipo, ah, bugou aqui, bugou ali. Porque tá no vídeo, né? Então, são os bugs. O mapeamento tem detalhes. Como eu disse, eu acho que poderia fazer um mapeamento um pouquinho melhor. Usando aí de... Cores diferentes e tal. E o principal de tudo, eu acho que é a forma como o jogo termina. No meio de um combate meio sem... Sem muita solução. Sem muita conclusão ali. Parece que tipo... O maker tava fazendo o jogo e... Cada nova cutscene, sei lá. Cada nova cena ele poupava lá e parou naquela ali por acaso. Então, acho que o game tem muito potencial. Eu gostaria muito de ver uma versão final dele. Talvez esse aqui seja um dos jogos que... Seria muito interessante trazer pro canal e jogar até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês mais uma vez. Eu sei que é chato, mas é importante. Que o nosso canal tem um clube de membros. Onde a partir de R$2,99 por mês. Vocês ganham acesso a vídeos antecipados e exclusivos. Além disso, vocês podem colaborar com o canal também. Em qualquer quantia. Através do Pix que tá aqui na descrição. Muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve aí, vai. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.